E vocês precisam estar bem direcionados. Tem muita gente no caminho errado aí. Tem muita gente fazendo muita coisa errada e não vai conseguir servir. E tem muita gente que quer servir e vai acabar não servindo por fazer coisas erradas. Vou falar algumas coisas que vocês precisam entender sobre o alistamento militar. Vocês erram muito nisso. Eu recebo muita pergunta lá no Instagram que vocês erram muito. Exemplo. Caso você não me siga no Instagram, me segue aí. É o segundo, terceiro link da descrição aí da live. É Pabla Anderlani Vellame, meu Instagram. Me segue lá porque eu falo muita coisa sobre alistamento militar no Instagram. Eu tenho um quadro lá no Instagram onde toda segunda, terça, quinta e sexta e sábado eu posto um vídeo falando sobre, beleza? Sobre alistamento. Então fica ligado nisso daí. Então me segue aí no Instagram da live, beleza? Beleza, vamos lá. Você vai estar de cara, princípio de tudo. Pra você se alistar, você tem que ter uma coisa em mente. Você tem certeza que é isso que você quer? Essa é a minha pergunta. Você tem certeza que se é isso o que você quer? Por quê? Alistamento é coisa séria, cara. Alistamento é coisa séria. Você vai estar no quartel e você vai ser responsável por proteger o país com a sua própria vida. Você acha que você dá conta disso? Você acha que isso é realmente o que você quer? Esse é o teu sonho, teu propósito, teu objetivo? Então pensa nessas coisas. Então pensa nessas coisas, tá? Alistamento é coisa séria. Então tendo isso em mente, o que você deve fazer pra se alistar? Você deve entrar no site do exército. Lá nesse site, quando você se alista, cara, você não pode de jeito nenhum botar algum dado errado. Tem muita gente agora recebendo excesso de contingente porque botou os dados errados. Então primeira coisa, quando você for se alistar, não coloca os dados errados. Presta atenção, preenche tudo certinho. Por quê? Se você botar um nome errado, um endereço errado, um número errado, um e-mail, se tu botou uma letra errada, você não vai ser convocado pro exército. Tem muita gente que se alistou e falou assim pra mim, PQD, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo, eu não recebi ainda o e-mail do exército. Tá todos os meus amigos recebendo o e-mail do exército, falando que vai servir, que foi dispensado. E eu ainda não recebi nada. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Sabe por que você ainda não recebeu nada? Porque você provavelmente preencheu errado alguma coisa. Então ponto um, preste muita atenção nessa hora, cara. Não preenche errado. Parece bobeira, parece que eu tô explicando o óbvio. Não parece que eu tô explicando o óbvio? Mas tem muita gente, mais de 100 pessoas já me mandou mensagem falando que ainda não recebeu o e-mail. E é pra receber, tá todo mundo recebendo o e-mail agora. Ou seja, é pra receber o e-mail agora do exército. Se você não receber agora, tem alguma coisa de errado. Então tá, você foi lá e se alistou. Fez tudo bonitinho, tudo certinho, como manda a cartilha lá. Botou o e-mail certo, o nome da mãe certo, o nome do pai certo. Tudo, 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 tudo certo. Beleza. Se você se alistou esse ano, em janeiro ou março, abril, maio, junho, até julho. Se você se alistou esse ano, você vai começar a receber e-mail do exército agora. Já era pra ter recebido, na verdade, uns 4, 5 dias atrás. Vai começar a receber e-mail do exército. E-mail dizendo, um, excesso de contingente. Você já foi excluído de cara. Não sei o porquê. Pode ser porque você mora perto de comunidade. Pode ser por N motivos. Existe muito motivo pra você ser dispensado por excesso de contingente logo de cara. Mas pode acontecer. Segundo motivo. Você foi dispensado por inapidez. Foi inapto em alguma coisa. Inapto no treinamento físico. Inapto na parte da prova psicológica. Inapto na vista, nos dentes, saúde. Você foi inapto, considerado inapto. Então, infelizmente, você não vai conseguir servir. Então, pode acontecer isso também. Outro e-mail que você pode receber. Apresente-se ao quartel tal, 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 dia tal, 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 hora tal. Se você recebeu esse e-mail, já pode soltar um fogos. Porque é quase 80% de certeza que você vai conseguir servir nesse quartel. Eu recebi no meu Instagram muita mensagem de muita gente me agradecendo. Falando que conseguiu, vai servir no quartel de PQD. Caralho, tal, tal. Muita gente feliz mandando mensagem lá no meu Instagram. Eu reposto, né? Marco vocês lá. Então, se você passou, achou que minhas dicas te ajudaram, manda mensagem lá no Instagram que eu vou estar respondendo com o maior prazer.